O que é você, Menor? Vinícius Vinícius? Uhum Seu filho mesmo? Você viu molequinho, mano? Na humildade E aí, pai? Tá bem que você anda fazendo da vida? Ajudando minha mãe Fazendo? Balabares Balabares? É Cadê? Dá pra fazer aí? Tá lá em casa Antes disso, cadê sua máscara? Eu esqueci em casa Tem que sair de máscara, Paulo O que você tá fazendo na rua? Opa, isso aqui é os adesivos pra você E... Pera aí Isso aqui é tua máscara Olha o que eu encontrei perdido aí, galera Vinícius Você usou aqueles alimentos lá? Uhum Gostou? Uhum Tá meio quieto, por quê? Nada Nada? Vamos lá na sua casa lá, conhecer? Uhum Tô levando uns presentes lá pra sua família Dá um dia das mães lá pra sua mãe Partiu? Uhum É, nóis E os pipa, tá empinando? Uhum Você empina a pipa, não? Uhum E tem tempo pra isso? Um pouco Aí você fica na rua pedindo grana, é isso? Uhum Entendi Vamos lá, conhecer sua... Como quando deu sua quebrada lá? Com a vitura abrana Como que é? Com a vitura abrana Não, não a rua, o bairro Favelinha Favelinha o nome? É Você tá me levando pra favela? É Ô pai Dá nada Dá nada? Dá Você falar que tá com você, tá suave? É Tá demorou A verminha Acho que é Pantanal lá, o que que é? Lá Lá no... Você tem o conhecimento lá? Você tem o conhecimento lá? Uhum Os caras vim nas ideias pra nós? Isso aí, o Toguro, o Pá Demorou, Vinícius Pipa meu? Como é que esse moleque tá com pipa aí, pai? Olha lá Olha os pipa aí, viado Como é que você pegou esse pipa aí, viado? Você me deu antes, esqueceu? Caralho, viado Por quê? Aí sim, hein Tá esquecido? Tô nada, tô nada Pra onde, pai? Esquerda, direita? Aqui, ó Como é que eu vou entrar, pai? É a pé só? É E aí? Dá nada Só ia aqui Tô com você, pai Se não é só fazer velho É com você, vamos lá Tu mora aí, menor? Você mora aqui? E Pina Pipa, onde? Da Laje? Olha o cachorro, Zico É o seu cachorro? Dá pra ir e falar com a sua mãe, pai? Ela tá aí? Tudo bom? Você mora aí? Moro Você é mãe dele? Sim E ele, traz dinheiro pra casa? Traz Caralho, menor Esse aí é o meu filho Que me dá a mão em tudo Caralho, menor Cadê os alimentos? Trouxe aí, pai? Dá pra conhecer aí? Esse é o meu braço direito E o meu braço esquerdo É tudo bem Aí sim, menor Cadê seus irmãos? Minhas meninas foram buscarem Foi pra onde? Pra casa da avó delas Entendi E o meu esposo Pra buscar elas Porque é dia das mães Ela ficou cavada Deixa eu te dar um presente aqui Cadê minha Uma máscara Pra você Seus irmãos Ele falou muito de você Falou? Vou fazer mais visita pra ele aí E ele gosta muito de você Será? Ele é meio tímido, pô Ele é meio caladão assim mesmo Tá com o cabelão arrumado Canta funk Canta funk, menor Canta mãe E o peito? Faz Hã? É de palavrão É de palavrão? Aí não pode, né? Não pode Eu não posso fazer irmãos Sem palavrão Aí você mora onde? Você dorme onde, menor? Em cima e embaixo? Aqui E em cima? Quem dorme? A irmã dele E a senhora? Eu estou no chão No chão? Olha aqui, ó Caramba Cadê, irmã? Olha lá, aqui, ó Dá um oi pra nós aí Olha lá, dá oi pra uma rapaziada Tá bem? Essa é a minha filha Tá bem? Como você tá? Oi Tá pintando o cabelo aí, Cor? É igual a outra hidratação Tá hidratação lá Tem que passar a hidratação no cabelo, menor Ele fala de mim, não fala nada, né? Fala Falou Falou bem? Falou Ele falou assim, vou lá na casa do... Toguro? E aí? Como que é o nome dessa quebrada aqui, menor? Favelinha? Cacimba Cacimba, menor Não sobe no de semana? Pô, satisfação, hein, menor Tentar dar atenção aí pra vocês Peraí, pai Fala seu vulgo aí Fala aí, vai De camisa da Celeste Vamos pro bailão Chegaram lá Trombrou o parceiro de Copa o Lagão E a Zavinha impressionada Brisou no meu sol Ela olhou pra mim Falou que eu tenho um dom Só agrada esse princesa Você tem meu admiro Se não tem nada pra fazer Vai embora comigo Chegando lá na minha casa Você tá ligado Pouco pra entender É resumo malvado Depois tu pode ir embora É que o pai é embaçado Mesmo na hora É que tu sai Diz pra outra Foi barrado Depois tu pode ir embora E nós é embaçado Mesmo na hora É que tu sai Diz pra outra Foi barrado Gostou menor Você tava olhando E aí Você dá essa quebrada aqui Tem alguma música produzida aí no YouTube O que que falta? Falta Togurupa na sua vida aí Caralho Eu preciso fazer um estúdio aí De funk Eu tô querendo ajudar a rapaziada O Chaves também aí Manda aí menor Falavrão Não tem nenhuma música Robôzão Moco Tem outra? Tem outra sim Tem uma de robô Pá, moto Sonho Pipa Tenera Chegaram de tenera A novinha mais bela Tá na garupa do savela Tá na garupa do savela Tô de pinhão pela quebrada A novinha olhou e já deu a risada Quando viu foi aquazina Batei a mão menor A quadrilha da fumaça Quando viu foi a quadrilha A quadrilha da fumaça E já logo já pego o skunk E já vá me esticando na brante Tô com os parceiros chique e elegante Os parceiros chique e elegante E já logo já pego o do kunk Na sequência já dá a risada Eu tô vendo as novinha posada Isso aí não vale de nada É isso aí Como que é o seu Instagram? Dá pra falar aí, pai? Não tenho não, hein, mano Tem Instagram Tem Instagram? Como artista não tem Instagram, pai? Eu não tenho E o Face? Fala pra galera aí É Ricardo Ezequiel no Face, entendeu? Pra você dar a quebrada aí Qual que é o vulgo? Qual que é o vulgo? É Zeka mesmo MC Zeka MC Zeka, é Caraca Por que você conhecia a música dele Da Tenera, pai? Ah, porque ele canta Sempre pra nós aí Já tem uns dias já O moleque é da hora Vamos lá, pai Quem sabe aí, né? Acho que falta detalhe aí Acho que falta detalhe aí na vida, né? É, não esquece Vamos ver, vamos ver Eu tô ainda no trâmite, né? Esse coronavírus Ninguém usa máscara não, menor? Cadê a sua máscara que eu te dei? Bom, pai, esse time é da quebrada? É mesmo? Como que é o nome do time aí? Mete a mala Mete a mala? Caralho Mas aí, o Verônia joga mais ou menos? Tá lá, né? Tá lá, mano É isso aí, rapaziada Queria agradecer a todo mundo aí Vou tentar fortalecer a quebrada de vocês aí E vamos pra cima, né, João? Cadê os pipa? Aqui não, menor Te dei pipa ali, hein? É isso aí Galera Eu saí daqui, tipo assim, mano Como é que eu vou ajudar? Eu queria ter o poder, mano Ajudar todo mundo, sabe? Gostei da quebrada aqui Tipo, mano Muita gente vai falar Pô, aglomeração, máscara Mas como é que a gente vai trazer a máscara até aqui? Eu já vou correr atrás aí de um fornecedor Vou fazer mil Duas mil, três mil máscaras Tentar distribuir na quebrada Mano, eu gostei daqui, mano A molecada me recebeu Vai lá, o MC lá, ó Pai, amanhã eu vou trazer umas paradas aí Peguei seu arte Você dá atenção pra nós aí Vou distribuir lá mesmo, ó Tá bom Morou? Tamo junto Valeu aí, pai Amém Então, galera Sei lá, mano Às vezes o governo não chega até aqui, sabe? Governo, presidência E tipo Como é que vai... É... Porra, até é foda pra falar Mas como é que vai ser Afastamento social aqui, mano? Você viu como o moleque mora? Cinco em uma triliche Como é que a gente vai ajudar, mano? Então deixa aí nos comentários Antes de tacar a pedra, mano Vamos trazer solução, tá ligado? Acho que esse é o momento da gente ajudar Não de ficar criticando o outro Se você tem uma ideia legal Fortalece a gente aí, mano Não tacar a pedra não Porque tacar a pedra é fácil Se você não mora aqui Tacar a pedra é fácil Se você não mora aí E aí? Né? Falar, criticar É fácil, né? Quero ver morar aqui, ó Olha lá, os moleque Pipa na mão Olha lá, os moleque Falou, falou Falou, pai E esse pipa aí, sobe, pai? Sobe, cara É isso aí, tamo junto, hein É nóis, pai É nóis Tamo junto, mano Tá com pipa na mão? É nóis Então fala aí Como que é? Fácil falar De máscara Higienação Higienização Quando é o álcool, pai? Isso aqui Mas como é que, mano? Sabe, eu saí daqui É Esse é a galera que vai ser Tá sendo mais prejudicada, sabe? Que tá afetando mais Que tá sofrendo mais, tá ligado? Não é quem tá no apartamento isolado Tem Play 4 Xbox Né? Dá um jeitinho ali de treino Ó o cachorro afogadão, tio Cachorro de quebrada Sai, cachorro! Cachorro de quebrada, pai Então como é que a gente vai Tá ligado? Pra quem tá na No altar É fácil, né, mano? É rei, é tranquilo Pô, rei tá tranquilo Tem comida Tem Servos, né? Tem estoque Tem comida Mas e aí Como é que Criticar Quem tá aqui Se você não mora aqui E aí? Fala pra mim Fala um pouco aí, pai Você não fala muito no meu canal Mas e aí, o que você acha? De coração Como é que o governo Não vê isso aí? Não vê, não vai ver nunca As pessoas ali Uma parte de gente Numa casa são, mano Como é que vai ver, pai? Como é que vai ver? O moleque tem Quantos anos? Dez? Dez já tá E fica pedindo dinheiro Não sei nem a solução Mas acho que a solução Tem uma solução, pai É você começar a ajudar Um a um Você que tem uma condição Se você ganhar Não é comunismo Não é ser, tá ligado Algum partido ou não Mas tipo assim Se você ganhar dez mil Ajuda com cem reais, mano Você não tem obrigação De ajudar ninguém, mano Não precisa Isso é a minha visão Você ajuda se você Se sentir à vontade E eu acho que não Eu particularmente Eu gosto de ir tato a tato Mão a mão, sabe? De ir em casa, em casa Então eu vou fazer o possível Aí pra ajudar o máximo De pessoas que eu consegui atingir E futuramente Isso aqui me motivou A construir o Instituto Mais Amélia Eu não vou precisar De ganhar dinheiro Dessa porra aí Não é esses caras Que põem ONG Pra desviar a grana Não, mano Grana, graças a Deus Eu já sei que é papel Então a gente vai criar Uma parada aí O Instituto Mais Amélia Vou ver como é que cria isso E eu vou ser o presidente Dona e vamos bugar o sistema, mano Vamos incomodar Quem não faz a parada, tá ligado? Porque falar Lá do Planalto Lá é fácil, né, mano? Quero ver você Meter uma Uma máscara aí E colar nas comunidades E ver o erro No tato ali O que que tá errando? Como é que eu vou Sentar lá e ficar duas horas Lá na frente? Como é que eu vou mudar isso aqui? Como é que eu vou mudar? E achar uma solução Porque falar lá do Do reinado é fácil Quero ver o rei Meter um cabelão Falar Hoje eu vou ver Como é que eu posso melhorar Meu país Eu não sou político não, mano Eu sou um cara que foi criado Por uma mãe Que tinha esses ideais aí Dentro da família Eu só ampliei as ideias Da minha mãe, sabe? Minha mãe sentava e ficava Como é que eu vou ajudar a minha família? Como é que eu vou ajudar a minha família? E é o mesmo pensamento Que eu tô tendo agora Como é que eu vou ajudar Essa comunidade? A outra A outra Como é que eu vou chegar na solução? Então, fellas Comenta aí Críticas positivas, né? Porque apontar o dedo e falar Os caras tão sem máscara É fácil, né? Difícil é morar ali Cinco negros num quarto Sem alimento Sem governo E a lei deles Você vê Todo mundo é educado Todo mundo respeitou, mano Ninguém ficou Não, mano Comunidade top Gostei Vamos ajudar Vamos fortalecer Eu tô finalizando o vídeo Queria agradecer Todo mundo aí Que tá junto Todo mundo que tá acompanhando, né? Mano Hoje eu vi essa cena aí Na comunidade Nunca tinha visto Nunca vi algo Eu moro Na quebrada É perto aqui de casa Mas eu nunca vi algo assim, né? E eu vou correr atrás aí De máscaras De alimentos, né? Eu tô fazendo o que eu posso Onde eu posso Lembrando que Eu sempre prego Que a gente tem que fazer O que gosta Tem que fazer Nada forçado Então eu não faço Eu faço tudo na medida do possível Sem criticar ninguém Sem ver o que os outros Tá fazendo Eu só faço o meu Então, ah, o fulano de tal Tá fazendo o que eu Tá fazendo desse meu jeito Com o que eu posso Pra você ter ideia Eu vou trocar linha Galera, ó Uma linhazinha Tuguro Faça acontecer 10 dos 5 Linha corrente Vamos mandar e-mail Pra linha corrente Fortalecer a gente Eles me deram aqui Pra uso próprio meu Então Eles mandaram Pra uso próprio Só que eu vou utilizar Pra gente trocar Por alimento Vou deixar lá no sushi Metade no sushi No sushi Taker Que tá parceiro E metade aqui no skinão E vou trocar por 5 kg De alimento E essa linha Vai ter história Na sua vida A cada pessoa A cada pessoa que você ajudar Você vai tirar um palmo Um palmo de linha Tem 180 metros de linha Aqui, ó Então cada pessoa que você ajudar De alguma maneira Você tira um palmo de linha Quebra e joga fora Vai motivar a sua vida A ser uma pessoa melhor Motivar a sua vida A ser Diferente Ajudar o próximo Vamos pra cima dessa Vamos abraçar a causa Tem linha maior Se você achar que você é Merece Tem capacidade aí, ó Quantos palmos Você vai dar no ano Na semana No dia Corrente Vou deixar o saque Da galera aí Vamos fortalecer nós E eu vou deixar Um whatsapp também, galera Se vocês quiserem Fortalecer No papo reto Eu quero doar 50 Sexta básica Eu vou doar Mano a mano Eu quero doar Mil máscaras Tenho condição Quero ajudar Vamos fidelizar Quem tá junto Bora Fidelizar a linha corrente Bora Bora bugar É isso com elas Quem tiver alguma ideia melhor Deixa aí nos comentários Quem quiser somar Soma